Fala galerinha, beleza? Pessoal, olha só. Tá vendo aí, né? Umas dúvidas aí com a galera em relação ao alívio do gatilho, né? Eu disse que após eu remover, o gatilho ficou 60% mais leve. Fato, comprovado, tá? Outro detalhe, o pessoal tá na dúvida se influencia ou não na potência. Pessoal, não influencia em nada na potência. Eu vou fazer esse teste aqui agora pra vocês. Eu montei aqui novamente a mola, tá? E vou usar aqui um chumbo de 1,84, que é esse slug aqui da Monster. A Monster é parceira do canal. E a gente vai fazer o teste. Eu vou efetuar dois disparos. Logicamente, galera, como é uma carabina de alto fluxo, com certeza os dois não vão estar na mesma velocidade. Mas tem que ficar muito similares. Ela tá aqui em 200 bar, tá? Então a gente vai fazer o teste. Depois eu vou remover a mola do gatilho e a gente vai efetuar novamente o outro disparo, tá bom? Então, deixa eu preparar aqui pra gente, né? Tô aqui no fundo de casa aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. O primeiro disparo, pessoal, vai ser com a mola, tá? Vamos municiar aqui. E já vai dando aquele like, ajudando aí o canal a fortalecer, né? Sempre tô trazendo conteúdos aí, pessoal. Todos os dias, completamente, tá? Então, deixa eu colocar aqui na linha de tiro. Olha só, galera. Deixa eu mostrar pra vocês também como que eu municio. Olha só. Como que eu sei que vai ser o próximo disparo, né? A gente sabe que na linha reta aqui, ó. Se eu colocasse esse aqui, pessoal. Quando eu ciclasse, pulava pra cá, né? Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Se eu colocar nessa disposição aqui, pessoal. O próximo disparo vai ser esse daqui. Então, eu volto pra cá, né? Esse daqui, ó, pessoal, que tá alinhado, é o que tá na linha do tambor, né? Então, quando eu ciclar, o próximo vai ser, né? Esse que tá aqui. Então, olha só. Lembra bem desse aqui, ó. A gente vai descer devagarzinho, ó. Olha só. Pronto. Então, o próximo vai ser um chumbo. O outro, o segundo chumbo, tá bom? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui agora. Quanto que vai dar esse chumbo aqui, ó. De 28 grains. Calibre 217 híbrido, tá? Vou mostrar pra vocês, antes de mais nada, a qualidade desse chumbo, galera. Olha só. Olha a qualidade deste chumbo. Olha a perfeição desse chumbo, galera. Top, 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 tá? Então, vamos lá pro teste. E quem já quiser adquirir, né? Aí o kit teste, né? Pra saber qual que é a carabina mais bosta. Entra em contato aí com a Monster. Vamos lá. Primeiro disparo. Com a mola, tá? Vamos lá. Passar um pouquinho. Pessoal, ó. Deu 243,54 joules. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando aí. É isso aí. Vou desmontar aqui agora, tá? Vou remover aqui o tambor pra evitar aí... Tá vendo? Ficou só um aqui agora. Pra evitar qualquer acidente, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu fazendo a remoção, né? Da mola. É jogo rápido, tá, galera? É bem simples. Vamos retirar esse parafuso aqui. Já vamos... Já vou travar ela aqui também, né? Aqui essa coronha vai ficar de cá. Vamos deixar a coronha aqui. E vamos usar... Deixa eu ver se vocês estão pegando aí tudo, né? Olha só. É bem simples, viu, galera? Pra remover, basta fazer isso aqui, ó. A gente vai retirar aqui. Vamos usar aí. Deixa eu tentar me posicionar melhor aqui, galera. Pra gente fazer uma coisa mais... Mais clara aí pra galera, né? Então, vamos lá. Retira essa pecinha aqui, né? Essa travinha. Segura na frente porque ela... A bichinha gosta de sumir, tá? Fez isso, galera. Olha aqui onde tá a mola, tá? Essa mola. Olha só. O que é a ideia da mola? Tá travada aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Por que que eu retiro essa mola? Olha só. Quando, galera, a gente arma o cão... Olha só a mola sendo esmagada, ó. Tá vendo que ela tá sendo esmagada? Deixa eu ver se tá travada aqui que eu vou mostrar pra vocês. Beleza. Olha só. A mola fica esmagada, pessoal, entre aquelas peças ali. E quando você tá puxando o gatilho, você tá fazendo mais esforço ainda pra ela continuar esmagando. Porque quando você puxa o gatilho, ela tem que subir mais ainda. Olha só. Observe que quando você tá puxando o gatilho, ó, você esmagando a mola, ó. E ela tem uma força até considerável, ó. Tá vendo que ela tá sendo esmagada ali no meio? E quando você puxar o gatilho... Deixa eu só conferir. Você esmaga mais ela ainda. Por isso que o gatilho fica pesado, pessoal. Olha só. Olha aqui, ó. Eu esmagando mais ainda a mola, ó. Ó. Fazendo mais força na mola. E isso aqui pesa. Então a gente vai remover essa molinha aqui. E a gente vai fazer com que... Essa danadinha... Deixa eu tirar esse trem aqui. Fica melhor pra gente enxergar, né? Olha só. Puxa, né? Tirou o pino. Jogou pra frente. Vem daqui. Olha só. Ranca essa peça. Ranca essa aqui também. E a mola, galera, vai tá aqui, ó. Vocês vão enxergar o gatilho pra trás, tá? E aqui, ó. Vocês precisam tirar... Esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui. Vocês precisam tirar ele. Por quê, galera? Porque ela fica pressionada... Entre aquele parafuso. Né? Então... Retira esse parafuso. Algumas não precisam, mas... A grande maioria sim. Tirou o parafuso. Agora, galera, como a minha tá pressionada já ali... O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que... Porque eu coloquei uma arruelinha aqui... E a arruela... Ela tá meio que pressionando... A... Travando. Mas a de vocês não vão tá, não, tá? Então eu vou ter que fazer um esforcinho. A de vocês é só puxar e ela vai... Sair. Essa minha aqui eu vou ter que... Ixi, machuquei minha unha. Vou ter que fazer um esforcinho. Deixa eu ver se eu consigo... Travar aqui. Pra ela... Sair, tá? Ela é um pouquinho chata. Mas sai, tá, galera? Vamos que vamos. Deixa eu ver se eu... Consigo retirar essa danadinha aqui o quanto antes. Ó, tá saindo. Eu tô torcendo ela aqui, ó. A minha tá chatinha de sair, viu, galera? Mas, enfim. Vai sair, tá? Só questão de tempo. Eita, ó. A minha travou mesmo, viu? Mas é só a minha, viu, galera? De vocês não vão tá travadas assim, não. Tá bom? É... Deixa eu ir girando aqui. Deixa eu ver se eu consigo retirá-la. Ó. Tá vindo. Como eu não vou aproveitar mais essa mola, e ela não é mais aproveitável, pronto. Resolvi meu problema. Pronto. Vamos lá. É... Ah, mas você estragou a peça original. Gente, pode jogar fora isso aí. Pode jogar fora. A carabina funciona mil vezes melhor sem essa mola. Igual o trilho. O trilho também fez a mesma coisa. Eu joguei fora. O meu de alumínio. Vamos montar. Colocar só o parafuso. Mas é de vocês, galera. Vai ficar... Vai ser massinha pra sair, tá? O negócio é porque... A minha eu coloquei uma roelinha aqui, ó. Pra aumentar. Mas é de vocês não. É de vocês. Tirou esse parafuso. Ele vai simplesmente funcionar, tá? Então, tá. Vamos lá. É, vamos montar novamente, claro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Olha só. Pra montar. Pega o pin. Coloque aqui. Aliás, monta aqui primeiro, né? Coloca essa pecinha. Ó, minha unha tá sangrando aqui. Que eu coloco nessa posição. Agora, galera. É simples, ó. Vocês vão tentar ajustar. Alinhar. Pega aqui, ó. E vai alinhar o buraco ali, ó. Da... Do gatilho com aquele outro ali. E vai chegar na posição, ó. Deixa eu ver se eu consigo direitinho. Tem hora que é um pouquinho chato. Ainda mais nessa posição que eu tô aqui. Às vezes, se vocês tiverem um guia também. Pra colocar do lado de cá, ó. Exemplo. Chega. Vou parar a peça aqui no lugar, né? Instala esse guia aqui, ó. Tá? Então, agora vem aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ó. Coloquei o guia, ó. Pronto, ó. Já tá no lugar, ó. Pronto. Com o guia, eu resolvi o problema, né? Então, agora. Vamos montar aqui. Cadê a pecinha que sempre some? Essa daqui. Sempre some. Olha só. E. Pronto. Galera, 100% funcional, tá? Ó. Ó. 100%. Eu? Eu sempre falo. Isso aqui é perigoso. Bom que acontece na hora, né? Olha aí. Isso aqui que é o gatilho que eu falo pra vocês. A trava de segurança dela é perigosa. E não tem nada a ver, pessoal, essa trava com o gatilho, tá? Vou mostrar pra vocês. Usa uma chavinha. Eu arrumei do amigo meu e não arrumei a minha. Vem aqui nesse parafusinho aqui, ó. Mostra pra vocês. Vem aqui, tá vendo? Esse parafusinho aqui, ó. Olha ele aqui. Vem aqui, ó. Faz isso aqui, ó. O bom, galera, é se vocês usarem... Um trava rosca. Inclusive, ó. Ele tá bambinho, ó. Ó, aqui. Tá até solto, galera, ó. Vamos apertar. Bom que acontecem essas coisas na hora, né? Porque aí a gente vai mostrando. É bom usar, galera, um trava rosca aqui, tá? Eu vou, na próxima vez, eu já vou ficar de olho e já vou montar um trava rosca aqui. Ó, tá funcionando agora. Vamos testar. Ó, agora. E observe que o parafuso tá rodando lá, ó. Tá descendo já, ó. Ele desce sozinho, tá? Tá, enfim. Esse não é o intuito do vídeo. Vamos testar agora, pessoal, a potência dela. Ver se mudou alguma coisa. Deixa eu colocar aqui na coronha. Né? Isso que eu falo pra vocês, galera. Cuidado com essa trava de segurança da roça. Ela não é confiável. Tá? Não é confiável. Ah, ninguém vai ficar testando gatilho, não. Vai sim, galera. A gente testa sim. Ainda mais com a roça R8, sistema revólver. A gente quer ficar fazendo a ciclagem do tambor. E a gente testa sim, tá? A gente não testa gatilho de arma de fogo. Mas da roça R8 a gente testa, tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar novamente aqui. Como que vai se comportar. Tá aqui. Deixa eu policiar novamente aqui pra vocês. Colocar aqui o próximo. O próximo vai ser esse aqui. Ó. Vamos ligar. O cronógrafo. Deu duzentos e quantos, pessoal, a última vez? Deixa eu conferir aqui. O último deu... Vamos lá no finalzinho. Duzentos e... Quarenta e três. Oi. É, depois eu reviso. Se eu desliguei ele, eu não sei afirmar. Mas vamos lá. Já tá na agulha. Não era o próximo, né? Aliás, era sim. Duzentos e quarenta e cinco. Duzentos e quarenta e cinco. E cinquenta e cinco joules. Olha só. Não vai ter nada aqui mais, ó. Lembrando que ela é alto fluxo, tá, galera? Nenhum disparo é idêntico ao outro. Então, ó. Vamos... Olhar aqui. Ó. Duzentos e quarenta e três. E duzentos e quarenta e cinco. Certo? Essa variação aqui, pessoal, é mínima, tá? Não dá nem... Não dá nem uns três metros de segundo completo, tá? A diferença. O spread mínimo. No máximo, três metros de segundo. Tá vendo que não influencia... Na carabina. Ah, mas subiu um pouquinho. É normal a roça R8 oscilar pra cima, oscilar pra baixo, tá? É normal. Isso aqui é dessa carabina, tá bom? Então, é isso aí. Tá testado pra vocês. Só, como se diz... Peguem a experiência que eu tive aqui em relação ao gatilho e usem a favor de vocês, tá bom? Então, é isso aí. Tchau, obrigado e... Bora! Tchau, tchau, tchau.